Tá, então assim, pessoal, essa semana eu vou começar, então, mais uma turma de inglês para concurso, tá? O ano passado eu tive duas turmas, uma turma foi de fevereiro até novembro, e a outra turma foi de julho até novembro, tá? O ano passado a gente trabalhou gramática e resolução de questões e interpretação de texto. Esse ano eu vou trabalhar mais resolução de questões, tá? Então, como é que vai funcionar? Serão aulas quinzenais, duas aulas por mês, tá? O valor vai ser cinquenta reais essas duas aulas. Então, vai ser um grupo fechado no WhatsApp, onde eu vou disponibilizar sempre o material antes da aula, o link da aula, que vai ser pelo Meet do Google, e no dia seguinte eu disponibilizo o link da gravação. Então, vai ser aula ao vivo, e no dia seguinte eu disponibilizo a gravação da aula para quem não conseguir assistir. Vai ser na quinta-feira à noite, cada quinze dias, tá? E vai ser só resolução de questão. Então, não vai ter, assim, uma explicação teórica da gramática, vai ser só uma explicação bem sucinta, conforme eu vou resolvendo as questões, mas eu vou focar mais na resolução das questões. Toda aula eu vou escolher um tópico, um assunto gramatical, e vou resolver questões sobre aquele assunto. Antes que alguém venha me perguntar, gente, não vai ser focado em banca, tá? Banca, eu tenho os preparatórios, eu tenho lá na Iduz para vender para vocês, focado no FGV, na Consulplan, na IBAN, agora eu estou fazendo o Cetred, tá? Então, assim, tem Vunesp, então, assim, focado em banca é outra história. Preparatório focado em banca, ele é mais rápido, ele é mais intensivo, tá? É diferente. Esse daqui é focado em assuntos, focado no conteúdo. É aquela questão assim, ó, se você sabe o conteúdo, você faz qualquer banca, tá? Então, aqui é para quem ainda não sabe que banca vai fazer, ou vai fazer duas, três bancas diferentes, ou está se preparando, porque é o que eu digo, não dá para se preparar um mês antes. Teu cérebro tem que estar acostumado a resolver questão, não interessa que banca tu vai fazer, tá? Aquela história de, ah, meu concurso é semana que vem, o que eu tenho que estudar? Querido, me desculpe, tu vai na raça, porque não dá para fazer milagre uma semana antes. Tu está fazendo faculdade e já começa a estudar para concurso agora, porque não adianta tu querer estudar um mês antes, não vai, hein? Não dá para fazer milagre, tá? Tu tem que estudar dois anos antes. Tu tem, ah, eu vou fazer FGV, ainda mais FGV ou Vunesp, começa a estudar três anos antes, cara. Ah, então assim, isso daqui é para quem não sabe ainda o que vai fazer, mas sabe que vai fazer um concurso no futuro. Então, começa a se preparar já. Esse curso eu acho que vai durar uns cinco, seis meses. Tu não é obrigado a fazer todos os meses, faz o que tu quer, mas assim, vai ter uma lógica de conteúdos. Então, eu sugiro que tu comece no primeiro mês e faça os cinco, seis meses. Lá por julho eu começo uma segunda turma, tá? Que nem eu fiz o ano passado. Então, assim, quem quiser mais informações, me chama lá no WhatsApp, que eu já estou montando o grupinho, já tem lá algumas pessoas, quinta-feira, dia 11, a gente começa. Eu vou mandar o material um dia antes, com antecedência, para o pessoal lá do grupo, e quinta-feira a gente começa. Não tem duração da aula, eu não sei quanto tempo vai durar a aula. Se vai durar uma hora, se vai durar uma hora e meia, é o tempo de eu resolver as 40 questões, tá? Se durar meia hora, meia hora, eu não sei, tá? O tempo que durar a resolução das 40 questões vai ser o tempo da aula. Para mim, não me interessa. Se vai durar três horas, enfim, é a duração da aula, tá bom? Então, quem tiver interessado, entra lá no WhatsApp, me chama, que eu explico, eu mando tudo certinho, tá bom? Então, no mais, pessoal, thank you very much, and see you next video. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.